Oi, tudo bom? Aqui é o Jason, esse vídeo aqui é pra agradecer a um cara que tem o coração do tamanho do mundo, que é o Wilton. O Wilton Neto é um cara que realmente impactou a minha vida de um jeito muito positivo, de um jeito que eu não esperava, porque eu acredito que a minha formação como coach, na verdade eu sou psicólogo, eu me formei em 2005, 2006, já faz um tempo, como psicólogo, então eu sempre atendi como psicólogo, sempre fui psicólogo, vamos dizer assim, padrão, normal, nunca deixei de atender como psicólogo, só que o coach me encantou de um jeito que ele acabou invadindo minha vida e era tão prazeroso fazer isso, só que o problema é que se tinha muito mais prazer, mas o dinheiro não acompanhava o prazer, então assim, era tanto prazer envolvido, mas sem dinheiro, então acabava aqui desanimando, então eu não sei na tua formação, mas pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço não tem essa formação de como você fazer pra divulgar o teu negócio, né, porque é um negócio, é uma empresa, tem que enxergar assim, e acabou que o Wilton, ele não vai, não me passou essa parte técnica do que eu tinha que fazer, porque na verdade o que ele me passou era como fazer com que essa mensagem chegasse de uma forma melhor na cabeça das pessoas, então assim, o Wilton, ele não tem uma estratégia pronta, ele não vai te passar uma receita de bolo, e eu acho que esse é o grande vantagem, porque eu, de verdade, eu não acredito nisso, eu não acredito que existe uma fórmula, tipo, faz isso, 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 e você tem uma vida feliz, porque eu sou psicólogo, e eu há mais de 10 anos escuto essas pessoas falando, e eu, de verdade, não acho que existe uma receita, sabe, de bolo certinha que você vai fazer e vai seguir, e ele não tem isso, não existe isso, o que ele faz é explorar várias vertentes, então assim, você é um cara extremamente, não tenho nem palavras assim pra dizer, porque ele vai se adequando dependendo da tua necessidade, então ele consegue transformar aquilo que você já tem, então eu cobrava R$1.500,00 no começo, o processo inteiro de coach, hoje, hoje, nesse momento, cobrando R$4.500,00, e assim, até o final do ano, eu tô aqui, setembro de 2016, até o final do ano, eu quero chegar nos R$5.000,00 à vista, ou R$5.500,00 parcelado, e esse é meu objetivo, sabe, não tem nada mirabolante, não foi nada, e eu comecei como coach em 2013, tá aí, então você vê que, assim, o crescimento como coach, comparado a eu como psicólogo, né, eu amo a psicologia, mas eu tenho um amor muito grande pelo coach, porque agora sim eu consigo fazer algo que é uma paixão, e consigo fazer algo que é, isso é rentável, ser financeiramente vantajoso, então tudo isso aqui, que você tá vendo, na verdade, tudo isso tem um pouco de Wilton aqui dentro, então o Wilton, ele tá presente, então essa aqui é uma sala que eu atendo, eu comecei numa sala que era sublocação, aí passei e o Wilton conheceu os meus espaços, né, então aqui hoje esse espaço é meu, é uma sala alugada, é o espaço que eu sonhei, então ter que conseguir tudo isso daqui, sabe, de, não dá pra mostrar tudo aqui no vídeo, mas a sala, assim, ainda não tá perto do que eu quero, ainda eu tenho a ambição de ter algo muito maior, mas isso faz parte do meu sonho, e um dia eu achei que isso daqui, essa sala aqui era impossível, tudo isso aqui, eu fazia, se eu falasse pra mim mesmo lá atrás, eu achei que se hoje eu teria tudo isso, eu acho que eu ia duvidar, e foi possível graças ao Wilton, e ele tá presente aqui, e outros tantos coaches que ele acabou impactando, tá, então assim, pensei em desistir várias vezes, sabe, no processo é difícil, não vou te falar que é fácil, mas eu quero que você acredite nisso, sabe, que dá pra você alinhar o teu sonho, sabe, a tua vontade, aquilo que te move, e você ganhar dinheiro com isso, e o Wilton foi o cara que me fez ganhar dinheiro, me fez ter estratégia e fazer funcionar, fazer dar certo, tá, então, hoje eu sou muito grato, muito grato mesmo, é um cara que é, sabe, um irmão pra mim, é um cara que eu quero guardar essa, uma amizade, porque é algo que nunca termina, como não existe um processo pronto, nunca termina, porque sempre você vai, o mercado vai mudando, e ele vai mudando, e o Wilton vai se adequando a isso, sabe, isso que é sensacional, e eu conheço poucas pessoas, que conseguem fazer isso, de uma forma tão brilhante quanto o Wilton, tá certo, Wilton, cara, desculpa falar muito, desculpa fazer um vídeo longo, mas não tenho como fazer um vídeo curto, se eu fizer um vídeo curto, eu tentei fazer, mas não dá, eu não consigo descrever tudo, pra te agradecer, então vai ser assim mesmo, e eu não tô nem aí, porque esse vídeo vai ser longo mesmo, porque você merece, você é um cara que tá no meu coração, e a minha família agradece você, meus filhos, você é o cara que mudou a nossa vida, obrigado a um cara de coração mesmo, sabe, de coração mesmo, não sei como te agradecer, abraço, tchau, tchau,